Sabe o que eu mais gostei na TV LG OLED Object Collection Pozé? Além desse nome super estiloso, é que ela não é apenas uma TV. Ela conseguiu quebrar essa barreira de ser apenas a TV da casa. Por ela ter um design 360 graus, ela se torna um item de decoração, onde vai ficar retada demais em qualquer lugar que você colocar. E nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo sobre o seu design e tecnologia. Mas eu tenho o que falar para vocês, desde o dia que a gente tirou a Pozé da caixa, a gente já utilizou ela em basicamente todos os lugares aqui. E como vocês podem ver, nós temos um probleminha aqui na chácara, que é a falta de parede. Nós temos muito vidro e poucas paredes. Só que com ela, isso aqui não é problema. Mas como já é de costume aqui no canal, eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho do processo de montagem. Para vocês terem uma ideia, o peso dela com a caixa pesa 33 kg. Claro que eu tive que contar com a ajuda da Mirelle. Não é nada recomendado montar uma TV sozinha. Até porque ela pesa algo em torno de 23 kg. Tiramos todos os isopôs e acessórios que tinha dentro da caixa, colocamos ela em uma superfície plana, que no caso usamos a própria caixa dela com os isopôs dentro. A partir daí, só foi a gente parafusar os pés cavaletes e colocar ela em pé. Olha só como ela já ficou super estilosa. Colocamos todos os acessórios na parte traseira e fomos aos testes. Agora vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o seu design 360. Vamos começar pela parte traseira, que é um dos grandes diferenciais dessa TV. Para vocês terem uma ideia, toda essa parte aqui é feita em tecido calming beige. Que tanto é legal visualmente, quanto ao toque. Quando você trisca aqui, você realmente tem uma sensação de um produto extremamente premium e bem construído. Inclusive, esses cantos arredondados aqui chamam bastante a atenção. Até porque não é nada comum ver esse tipo de acabamento em TV. O porta-objeto é um charme à parte, onde você pode colocar revistas, você pode colocar também um filtro de linha para conectar outros dispositivos aqui. E claro, você pode deixar tudo super muito bem organizado. Na verdade, é tão organizado que você deve estar se perguntando, mas Gesiel, vem cá. E quando eu precisar conectar meu videogame, meu receptor, qualquer outra coisa, algum dispositivo, como é que eu faço? Muito simples. Se liga só. Você vem aqui, tira o porta-acessórios. Vou colocar aqui bonitinho. E olha como é simples, gente. Tirar isso daqui, essa parte de tecido. Ó, é ímã, cara. Isso aqui são ímãs que fazem a fixação. Preste atenção à organização. O quão organizado você consegue deixar, passando os fios dentro dessas canaletas. Inclusive, ó, isso aqui é móvel. Você movimenta, coloca o fio e trava novamente. Pode subir para cá os fios, para sair aqui por dentro. Lembrando que essa proteção de tecido, ela não atrapalha em nada a questão do som. Ela tem 40 watts de potência RMS, então é um som de altíssima qualidade. Gostei demais da qualidade sonora dela. E vou mostrar para vocês agora as conexões. Aqui nós temos a conexão óptica, entrada para cabo de rede. Uma, duas, três conexões HDMI que suporta 120 Hz. Duas conexões USB. E aqui nós temos a conexão para o infravermelho. Aqui na parte interna, nós temos essas presilhas aqui, ó. Que ajuda muito também na organização. Para você passar os fios, bonitinho. Coloca aqui, olha só. Encaixa e pronto. Você vai passar os fios por aqui e vão ficar super organizados aqui nessa parte. Aqui mais para baixo, nós temos as conexões para a antena, né? Caso você utilize aí. E aqui o fio vem, preste atenção nesse caminho, ó. O fio vem, passa por aqui. Aí ele entra aqui, que eu vou tirar essa partezinha, que ela é removível. Olha só. Ela entra aqui na perna da TV, que inclusive, ó, é super simples de tirar. Você vai, desconecta essa canaleta e, ó, o fio passa aqui por dentro. Fica super discreto. Quase não dá para ver. Inclusive, dá para passar vários fios aqui. Não só o de energia, tá? Mas olha só. Fica super discreto. Vem aqui, faz essa conexão e já era, cara. Olha como fica legal, né? E aí todos os fios vão ficar aqui conectados e escondidinhos aqui, passando por detrás da perna. Tanto de um lado, quanto do outro. Você pode conectar aqui também. Ó, ele pode vir para cá. O de energia você pode jogar para cá. Mais um ou dois aqui e um ou dois lá, que vai ficar super legal. Mas agora vamos falar da tela dessa TV. Que não é qualquer tela, tá, gente? Aqui, nós temos um painel OLED Ivo. E o que é isso, Gesiel? Muito simples. É o que há de melhor quando o assunto é tela de TV. E só para vocês terem uma noção, a LG é líder mundial no segmento OLED. E é como eu sempre falo para vocês, as telas OLED oferecem a capacidade de desligar cada pixel individualmente. Ou seja, são os famosos pixels que se autoiluminam. Resultando em um preto puro, cores vivas e um contraste infinito. Não é à toa que a tecnologia OLED é superior a qualquer outra do mercado. Sem falar que esse modelo conta com a tecnologia Brightness Booster. Que faz com que ela tenha até 20% mais brilho em comparação à geração anterior dos painéis OLED. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei o videogame ali do lado. Porque o assunto agora é sério. Porque essa tela, pessoal, tem nada mais e nada menos que 120 Hz de taxa de atualização. E é como eu sempre explico para vocês. Os Hz são quantas vezes a tela atualiza, ela pisca por segundo. E 120 é muito, mas muito arretado. E em 4K fica mais arretado ainda quando o assunto são jogos. E uma TV super estilosa dessa não poderia deixar de ter o modo galeria. Até porque ela vai se transformar em um item de extrema importância no seu ambiente. E mesmo quando você não estiver utilizando ela ativamente, o modo galeria transforma a sua casa em uma verdadeira galeria de arte. Com a exibição de várias obras de arte de artistas renomados. Como o Vicente Van Gogh, Claude Monet, Paul Cezanne, entre vários outros. E como não poderia ser diferente, o controle dela também é super estiloso. Inclusive, ele carrega basicamente ali a mesma cor que a TV. Um branco ali puxado para o bege. Em termos de funções, nós temos aqui, por exemplo, os atalhos para Netflix, Prime Video, Disney Plus, Globoplay, Google Assistant e Alexa. Inclusive, ela tem a opção para chamar a Alexa sem a necessidade de apertar o botão. Se liga só. Alexa, previsão do tempo para amanhã. Aqui está a previsão do tempo para amanhã em Dayatuba. A previsão é de clima predominantemente ensolarado com máxima de 27 graus Celsius. É, podemos comprovar que teremos um clima super agradável. Quanto ao sistema operacional, é o nosso conhecido webOS. Que traz um painel intuitivo, onde é possível acessar todos os apps de forma fácil e rápida. Inclusive, ele tem uma variedade de aplicativos e jogos imensa. Ah, e você pode criar também outros perfis para outros integrantes da casa. E cada um vai poder ter a sua personalização com as configurações de cada aplicativo preferido. E só lembrando que em termos de conectividade, você vai conseguir controlar toda a sua casa inteligente. Tanto por meio do Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit e a plataforma LG ThinQ AI. Então o que eu posso falar para vocês, é que a LG acertou em cheio em trazer a sua primeira TV Lifestyle aqui para o mercado brasileiro. E sem dúvida nenhuma, ela vai mudar a forma com que a gente enxerga TV aqui no Brasil. Porque assim, é normal, super natural. Ah, nossa, comprar uma TV. Você pensa o quê? Alguma coisa para botar ou em cima do rack ou na parede. Aqui não. Aqui a gente tem toda essa parte de design de um dispositivo que pode ser enxergado tanto pela frente, obviamente. Se é uma TV, você tem que enxergar a tela. Ou por trás, com o seu revisteiro, seu porta-acessórios. Tem gente que coloca fotos aqui atrás, adesivos, e personaliza tudo e fica realmente diferenciado. Foge bastante do padrão. E essa é a ideia. Essa é a ideia realmente de uma TV Lifestyle. Outra coisa, temos um preço agregado, temos um valor agregado. Temos várias características sensacionais, mas estamos falando também aqui de uma tela super tecnológica, de uma qualidade sonora muito top. Tudo que você imaginar de tecnologia, de Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, ela suporta. Então é isso. Muito obrigado à LG pela parceria de sempre. E parabéns aí pela sua LG OLED Object Collection. Pouser.